Olá pessoal, aqui é a professora Xênia da disciplina de Biologia, está aqui junto comigo o professor Ronaldo. Olá professor Ronaldo, a gente vai ver na nossa aula a compreensão sobre algumas evidências da evolução. Elas envolvem registros fósseis, órgãos vestigiais, embriologia comparada, biogeografia e análises moleculares. Bom, você se lembra que para que a evolução ocorra é necessário que tenha variabilidade genética nas populações? Isso mesmo, então a gente viu na teoria sintética da evolução que a seleção natural de Darwin, ela está associada a conceitos de genética que trabalham toda a variabilidade que a gente observa dentro dessas populações. As fontes de variabilidade são as mutações e as recombinações gênicas, que através da variação, os indivíduos que apresentam as características mais favoráveis, eles vão ser selecionados e vão permanecer, trazendo essa adaptação ao longo das gerações e levando a uma modificação das características ao longo do tempo. E essa adaptação, então, ele faz uma maior sobrevivência dos indivíduos e esses indivíduos adaptados que sobrevivem contribuem de maneira ativa para a próxima geração através do evento de reprodução. E você sabia que pesquisas em diferentes áreas da biologia elas trazem evidências que levam à tona o favorecimento de que a evolução biológica realmente acontece? Então, aqui áreas da paleontologia que trabalham documentação fóssil, é um ótimo registro, inclusive os fósseis eles são os principais registros aí, né, para comprovar a teoria da evolução. A biogeografia que mostra como que esses indivíduos estão se distribuindo ao longo de regiões geográficas diferentes, ambientes diferentes. A embriologia que trabalha com as semelhanças embrionárias, né, que é o desenvolvimento do embrião durante a gravidez. A gente tem a área de anatomia que faz a comparação de órgãos corporais e as suas funções. E a gente também tem a área da genética que trabalha aí com a semelhança molecular, semelhança do genoma dos indivíduos. Então, tudo isso em conjunto, eles compõem, né, o que a gente chama de evidências evolutivas. Aqui nessa reportagem, é uma reportagem muito legal que mostra para a gente essa visão de que o ambiente muda. E os registros fósseis contam toda uma história do passado para a gente. Então, o jovem, ele descobriu, fazendo o seu, a sua graduação e estágio na área de paleontologia, ele descobriu uma nova espécie de serpente e de estrela do mar, que estava localizada na região dos campos, campos, numa região terrestre que tem lá, hoje, 200 quilômetros de distância do oceano. Então, vejam, as amostras antigamente, elas eram amostras marinhas, né, porque é isso que a gente tem no processo de evolução. Serpentes e estrelas do mar são totalmente dependentes ainda de ambiente marinho. Eles foram encontrados em cidades que estão atualmente cerca de 200 quilômetros de distância do oceano, atestando que a região já foi coberta pelo mar há milhares de anos atrás. E as espécies não se encaixavam em nenhum dos gêneros de espécies já catalogadas. Então, essas espécies que foram descobertas, além de elas mostrarem para a gente essa mudança ambiental e a documentação fóssil que leva, né, à semelhança a estrelas do mar, ele viu que, apesar de características semelhantes, ela não se encaixava em nenhum gênero quando a gente trabalha com classificação biológica. E aí, esse pesquisador, além de ele ter feito essa descoberta muito legal, ele ainda definiu como que seria o nome das espécies, tanto da serpente quanto da estrela do mar. Então, nesse caso, vamos pensar comigo o que acontece ao longo da distribuição desses organismos vivos em diferentes ambientes. Se durante uma visita ao zoológico você observou três aves e percebeu que, apesar de serem semelhantes, né, elas habitavam continentes diferentes, você saberia me dizer o porquê? O porquê de semelhanças tão grandes e locais tão distantes elas habitam? Então, isso está relacionado com a biogeografia. Antigamente, todos os continentes formavam um continente só, tá? E esses continentes, que era chamado de Pangeia, essa união de todos os continentes. E quando eles começaram, então, a se separar, veja que eles foram ocupando espaços no globo e que cada um desses continentes agora, eles passavam a ter processos de seleção, temperatura, disponibilização de alimento, tudo isso vai mudando conforme a gente vê essa modificação ou esses caminhos diferentes que os continentes vão tomando. Então, veja, eles se instalam em locais diferentes, aonde vão ser desenvolvidos, né, pressões ambientais diferentes, ambientes diferentes, aonde os indivíduos que apresentam as características favoráveis para aquele determinado ambiente vão acabar sendo selecionados. Então, a gente vê uma pressão seletiva. E aí, diferentes grupos de indivíduos que acumulam essas mudanças vão dar origem, então, a essas novas espécies, tá? Então, a biogeografia, ela é muito importante para mostrar essa relação, porque como no passado todos os continentes já estiveram juntos, hoje, a Ema, o Avestruz e o Emu, que são muito, que apresentam semelhanças parecidas, mostra que em um determinado momento, lá atrás, eles tiveram um ancestral comum. E aí, quando esses continentes se separaram e começaram a sofrer todo aquele processo de seleção diferente que eu expliquei para vocês, eles foram acumulando características diferentes e dando origem a essas três espécies distintas, tá? E a gente também tem como característica aí de evolução as evidências anatômicas. Os órgãos vestigiais, eles são órgãos que são reduzidos em algumas espécies, por isso que eles chamam de vestigiais, porque sobrou o vestígio deles, mas que eles ainda exercem funções importantes em outras. Então, o exemplo que eu trago para vocês é da membrana niquitante, que é essa membrania que a gente tem nos olhos. Essa membrana, ela serve para a proteção do globo ocular. Na nossa espécie, ela tem uma... Ela é reduzida, né? Ele é um órgão vestigial. Mas veja, aqui nas aves, ele é bem desenvolvido para fazer a proteção do globo desses animais, tá? Isso mostra uma relação de parentesco evolutivo. Por mais antigo que seja, nós e as aves já tivemos um ancestral comum. Outro exemplo, então, de órgãos vestigiais é o apêndice. Hoje o nosso apêndice, embora alguns trabalhos mostrem ele como uma função secundária relacionada ao sistema imunológico, a gente sabe que esse apêndice, ele não tem grandes importâncias no nosso organismo. Ele é uma projeção que fica localizado entre os nossos intestinos e antigamente ele era muito importante por causa da forma de nutrição dos hominídeos que ocuparam a terra antes de nós. Porque a alimentação deles, na maior parte das vezes, era exclusivamente herbívora. E isso fazia com que esse órgão, que tem a função de degradar a celulose, que está presente nas espécies vegetais, tivesse uma função muito importante e que continua sendo importante em animais herbívoros. Mas na nossa espécie, como a gente veio mudando a nutrição ao longo da evolução, a gente vê esse órgão reduzido. Então vamos aí para a nossa primeira atividade. Você ou alguém da sua família já teve apêndice? A apêndice é uma inflamação do apêndice que ocorre dor intensa ao lado direito do abdômen. Você sabia que o apêndice é considerado um órgão vestigial na nossa espécie? E você sabe explicar o porquê disso? Pensa aí um pouquinho então. Tchau. Tchau. E aí 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 E aí